Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, estou com esse notebook aqui da Lenovo, um DAPE de 320 e é o seguinte pessoal, muita gente está reclamando, inclusive esse cliente é um caso, é um exemplo disso de depois que ele formatou a máquina, colocou uma versão mais recente do Windows ele trouxe aqui para a gente formatar o microfone do Google Chrome, do Opera, do Firefox, do Discord qualquer software que use microfone não funciona o microfone só que se a gente usar o microfone pelo Windows, por algum programa nativo do Windows por exemplo, pela câmera aqui que grava tanto o áudio quanto o vídeo, funciona então nos programas nativos o microfone funciona só que agora, se eu vir aqui no Google Chrome por exemplo e clicar aqui para gravar a minha voz, ele não funciona se eu ir no Discord, ele não funciona nesse caso aí pessoal, a gente conseguiu identificar o problema é um problema crônico nessas linhas de notebook Lenovo 320 e 15KB, parece que alguns S145 também está dando esse problema está vendo, esse notebook aqui com esse layout é um problema na versão mais recente do Windows 10 então quando você coloca a versão mais recente do Windows 10 o microfone não está funcionando e só funciona o microfone no Windows, no software não então nesse caso aqui pessoal, a gente teve que baixar uma versão mais antiga do Windows 10 então a gente baixou aqui a versão 2004 por exemplo aí quando a gente baixou, montou o ISO do Windows 10 na versão 2004 nesse computador, aí agora o microfone está funcionando perfeitamente tanto no Windows, quanto no Google, quanto nos softwares então se você tem esse mesmo computador, você formatou, colocou uma versão mais recente do Windows ele está atualizadinho e não está funcionando o microfone no Google Chrome no Discord, enfim cara, a minha dica é você trazer uma versão mais antiga do Windows 10 por exemplo, você pode baixar 2004 eu tenho um vídeo aqui que mostra como que você busca essas versões mais antigas eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo aí nesse caso resolveu então uma incompatibilidade de drivers da versão mais recente do Windows 10 com essa linha de notebook da Lenovo e não é só ela não, tem algumas variações o que a gente encontrou foi nesse Lenovo aqui 320 beleza? aí se você quiser depois parar as atualizações do Windows tem alguns softwares que pausam as atualizações você pode fazer também, ou deixa sempre que vai demorar muito para ele avançar de versão aí beleza? enfim pessoal, resolveu colocando uma versão mais antiga no Windows 10 aí o microfone funcionou no Google Chrome, no Discord beleza? está dado a rio da tosa me engasguei aqui está dado o recadinho aí pessoal se inscreva no canal dá uma olhada aqui na descrição do vídeo vou ficando por aqui um forte abraço falou!